SEVEN MUSIC RECORDS SHOPEEPY Já voce bem mod, hoje o tiro pago Já voce bem mod e não tem sempre nada O beat e ovo pra mod hoje temo Comi bem, vim que eu pode pra tal guerra Comvivo com nos niggas se mano gosta Mico pro dedo nem me la gosto Sou esdobador, o cabeça já foge O braço vou faltar de cabeça na poste Pus hoje em dia sofre de alferia Faca na bolsa, fujes por em si Sabes a gris pequena no atrevimento Também de cadeira pra nota 500 Chama mi capa pra trazer garrafa El capa G pra trazer fitel Flana Jack pra trazer pequenas Pra trazer pequenas Pra mod e hoje no tapar seu geral Pra tudo fardado é pra esse passar mal Pra tudo fardado é pra esse passar mal Pra tudo fardado, pra tudo fardado Pra tudo fardado, pra tudo fardado Pra tudo fardado, pra tudo fardado Pra tudo fardado Pra tudo fardado é pra esse passar mal As crafas de abuso, me torno em portugueso Bem coaduleiros, tudo na janela da Anifla Sai pra janela, nunca ta branda Hoje não come, não bebe, não bate Hoje é tudo o quê? Hoje é tudo o pago Não ta sem cozer, não ta sem pandágo Hoje é tudo o quê? Hoje é tudo o pago Não ta sem coser, não ta sem pandágo Hoje é tudo o quê? Hoje é tudo o pago Não ta sem cozer, não ta sem cozer, não ta sem pandágo Hoje é tudo o quê? Hoje é tudo o pago Não te secude, não te sepa andar Não te secude, não te secude Não te secude, não te secude